O mundo todo está se voltando para a Índia em busca de bem-estar interior. Nós devemos levar isso ao acesso de nossas forças, que nossos soldados e nossos oficiais devem ter a melhor capacidade de manejar a mente e a interioridade deles. O nosso desejo é que essa mensagem possa conduzir você a uma reflexão profunda sobre os processos e ferramentas de autotransformação fornecidas pelo renomado Yogi Sadguru. Se você deseja iniciar sua jornada de Yoga junto com o Sadguru, conheça nosso curso clicando no link na descrição desse vídeo e saiba mais. Acho que foi Hemingway quem disse isso. Ele visitou certas partes da Índia. Ele visitou os lugares errados. E ele viu algumas pessoas e voltou e então disse, Se você não come bem, se você não está bem vestido, se você não vive bem, você deve ser espiritual. Como é isso? Mas, na mesma época, outro americano muito proeminente, que ainda é visto como uma das mentes mais aguçadas que os Estados Unidos já produziram, Mark Twain, vocês leram algum Mark Twain por aqui? Mark Twain veio visitar a Índia porque ele era tão fascinado com o misticismo indiano. ele achou o tipo certo de guia que o levou por aí e ele encontrou muitas pessoas. E quando estava indo embora, ele disse, qualquer coisa que possa ter sido feita, seja pelo homem ou por Deus, foi feita nesta terra. Então, os dois aconteceram, ápices aconteceram e as mais horríveis profundezas aconteceram. E a questão é apenas essa, você vai ser o ápice ou você vai ser o fundo do poço? Essa é uma escolha individual. Mas agora, fazer essa escolha, o que eu faço, para onde eu vou, estão tornando isso mais e mais complexo e mais e mais decepcionante. Agora, se alguém lhe disser que seu falecido pai está no mais alto dos céus, isso é muito satisfatório. Não é? E se alguém estiver disposto a lhe dizer que a sua sogra está no inferno, veja, se alguém vier e lhe dizer que você mesmo vai direto para o céu, é ainda mais reconfortante. Mas será que você está num estado de espírito tão infantil que isso é tudo que você está buscando? algum idiota que não sabe para onde está indo vai lhe dizer para onde você está indo? Isso é tudo que você está procurando? Então, essa é uma decisão que você precisa tomar? Eu estou procurando consolo ou eu estou procurando uma solução? se você está procurando uma solução, então a jogada é outra? Se você está procurando consolo, é uma outra jogada? Consolo é só psiquiatria barata, sabe? Não se preocupe, tudo ficará bem. Não se preocupe, tudo ficará bem. Deus só está mantendo o colo dele acessível para você. Se você morrer, você vai aterrissar direto no colo dele. Veja, se você vai aterrissar no colo de Deus, eu acho que você não deveria adiar isso para amanhã. Não? Não é? Se você vai aterrissar num lugar tão abençoado, você não deveria adiar isso nem por um momento? Isso é bom para outra pessoa, não para você, não é? Não é? Tudo bem dizer isso para alguém, não para você mesmo. Isso não funciona, não é? Sim. Mas algo que não funciona temos promovido por muito tempo. Então, o que realmente funciona está perdido nessa confusão? A única coisa que você tem para trabalhar neste momento são seu corpo e sua mente. Estas são as duas únicas coisas que você tem. Não, minha alma, você não pode trabalhar com ela. ninguém jamais trabalhou com a alma. Você só pode usar seu corpo, você pode usar sua mente, não é? Estas duas coisas, se você as trouxer e fizer delas veículos condutivos, então algo além se torna uma possibilidade viva. Não porque você acredita nisso, não porque está escrito nas suas grandes escrituras, não porque alguém que você acha que é um grande guru disse isso, simplesmente porque você achou um jeito de ir além das limitações do seu corpo e da sua mente, apenas isso. Do contrário, não há como, de nenhuma outra maneira irá acontecer. Eu fiz tudo pelas razões erradas, mas eu fiz as coisas certas, então funcionou. Portanto, eu quero que você saiba que não é a intenção, é a natureza da ação que traz os resultados, não é? Sim ou não? mesmo pelas razões erradas, se você fizer as coisas certas, coisas certas acontecerão para você, é assim que a bendita existência está estruturada, o que fazer? É por isso que as pessoas boas estão sempre sofrendo. Pessoas que acreditam ser boas, elas estão sempre sofrendo porque elas têm ótimas intenções, mas ações estúpidas, então elas sofrem. Portanto, essa ideia toda de certo e errado, bom e mal, é tudo insensatez humana. A existência não é centrada no ser humano. Eles sempre lhe disseram, muitas religiões do mundo têm dito às pessoas, você é feito à imagem do próprio Deus. E uma vez que você é a imagem do próprio Deus, naturalmente, o lugar que você vive, este planeta, é o próprio centro do universo. Eles acreditam nisso há muito tempo, não é? Até agora, eles estão insistindo. Você já ouviu falar desse cara, o Copérnico? Copérnico foi um dos primeiros caras que chegou e disse, a Terra não é o centro do universo, não apenas não é o centro do universo, nem mesmo é o centro do sistema solar e ele imediatamente morreu. Isso não é algo ruim, isso é algo bom, porque o homem é a seguir depois dele quando ele pronunciou a mesma coisa. Eles quiseram arrancar a pele dele fora e a pele não cooperaria. Isso você pode aumentar em diferentes níveis. Se você estiver assim, estou falando da expressão da sala de aula, sabe? se você estiver assim, 24 horas parecem mil anos. mas você já viu que em um determinado dia em que você está muito feliz, 24 horas se passaram num piscar de olhos? Sim ou não? Então, o tempo é uma experiência muito relativa nas experiências subjetivas individuais? se você estiver alegre e viver 100 anos, parece que foram alguns instantes, já passou? Somente pessoas infelizes terão uma vida longa. Porque se você for infeliz, sempre sentirá que a vida é tão longa que você desejará encurtá-la. Mas se você está alegre, com as possibilidades que um ser humano tem, antes que você olhe em volta, já passou? De verdade? pelas possibilidades que isso carrega? Então, o que você precisa gerenciar são suas energias, porque a vida tem uma certa quantidade de energia, não é ilimitada, mas pode ser aprimorada. Se você funciona em um nível de energia, o que você faz em 10 anos? Se você funcionar em um nível diferente de energia, a mesma coisa pode ser feita em um ano. Então, se duas pessoas viverem por 100 anos, em termos de impacto e profundidade de experiência, uma terá vivido por mil anos, a outra terá vivido por 100 anos infelizes. Então, isso é tudo que você pode fazer. Você pode pensar agora, engenheiro disso, engenheiro daquilo, todos esses são contextos limitados que você está definindo para si mesmo. Fundamentalmente, como uma vida, é apenas tempo e energia, não é? A questão é o que você faz com isso? Você quer fazer algo com isso? Não há nenhuma obrigação de que você precisa fazer algo com isso? Quando eu digo fazer algo com isso, não estou falando de um fenômeno social, do que você deve se tornar na sociedade, não é disso que estou falando. Fundamentalmente, o motivo de você ter vindo aqui em termos de vida é que você quer experimentar a vida. A questão é o quão profundamente neste momento, se as pessoas querem experimentar a vida, com o que elas estão experimentando, elas experimentarão não isso, isso. Sim, sim, eu sei, eu conheço vocês. Ou eles experimentarão isso, ou experimentarão outra coisa. O que eles experimentarão é como reduzir suas faculdades? Sabe, os Estados Unidos legalizaram a maconha em alguns estados. Então, quando fui a algumas faculdades ou universidades, eles me perguntaram, Sadguru, por que você não faz uma campanha? Alguém como você deveria legalizar a maconha para nós? Eu disse, sem problemas, vamos legalizar a maconha, a cocaína e a metanfetamina. Qual é o problema? Sem problemas. A única questão é, por que você quer que seja legal? Para que você possa fumar e vir para a faculdade? Certo? Tudo bem. Mas, digamos que você queira voar em um avião pequeno e o piloto vem chapado. Você quer voar com ele? Porque o cara já está voando sem um avião? Ok, você não está entendendo o ponto. Você precisa de uma grande cirurgia e o cirurgião vem chapado. Você quer fazer a cirurgia? Ah, não? Então, você entende claramente que isso reduz suas faculdades? Eu quero que todos vocês pensem nisso. Vocês acreditam que podem melhorar a vida reduzindo suas faculdades? Olá? Se você quer aprimorar esta vida, você precisa super aprimorar suas faculdades. essa é a única e única maneira de melhorar esta vida? Você não pode reduzir suas faculdades e pensar que sua vida está melhorando? Que tipo de estupidez é essa? Simplesmente porque isso te deixa um pouco assim, eu posso fazer você se sentir assim o tempo todo. Como seria isso? Sem substância, eu sou sempre assim. Olhe nos meus olhos, estonoríficos provém disso, que as pessoas tiram conclusões positivas sobre alguém. O valor de quem eu sou é apenas quando você simplesmente olha para mim sem conclusões. Você verá. Você ficará tão completamente confuso. Você não prestou atenção suficiente a mim, porque na maioria das vezes você está sentado me vendo sentado aqui no satsang ou nesse tipo de situação, então você não me viu em várias situações. se você me ver em várias situações, você ficará completamente confuso. É uma coisa muito boa. Isso significa que você é incapaz de tirar uma conclusão porque conclusão é morte. conclusão significa sem mais possibilidades. Se você chegar a uma conclusão sobre mim sem saber, enquanto buscador, você chegará a uma conclusão sobre si mesmo. Isso significa que a busca acabou. uma vez que você tirar uma conclusão, onde está a busca? Você chamar a si mesmo de buscador é absolutamente sem sentido. Sobre as vibrações em Berlim, bem, as vibrações externas pararam. É isso que ela está dizendo? Oh, os automóveis não estão trovejando por aí? Bem, eu também gosto de dirigir e conduzir, mas tudo bem. talvez todo ano devemos pensar nisso, realmente, enquanto o mundo, como uma geração, todo ano, três semanas, sem automóveis na estrada, todo mundo fica em casa. Olá? Qual o problema? Nada vai acontecer. Todos de uma vez, desliguem todas as malditas coisas no mundo. Como crianças em idade escolar tiram fome, férias, todos os seres humanos fazem uma pausa. Oh, todas as outras criaturas do planeta vão celebrar. Então, se todas as máquinas em Berlim vieram a parar, os automóveis alemães não estão trovejando por aí, então, agora, eu estou entendendo a pergunta? ela está dizendo como lidar com o interior sobre as vibrações internas. Como é que é? Você poderia lançar alguma luz sobre as vibrações internas e o som interno, dado que o exterior ficou quieto, mas o interior ficou mais barulhento? um interior ou a interioridade não se tornaram barulhentos? Nunca foi barulhento? Não existe tal coisa como ruído nessa região. é apenas que porque você não está ocupada, você está ficando preocupada. A maioria das pessoas normalmente pensam que estão ocupadas, mas se você olhar para a vida delas, 60% das vezes elas estão apenas preocupadas com alguma coisa. Isso é como ruminar o que aconteceu ontem, você ainda está mastigando. Essa facilidade não existe no seu corpo. vacas, cabras, ovelhas, todos eles têm essa facilidade. Eles podem comer hoje e depois de algumas horas podem trazer de volta e ruminar. Tal facilidade não foi dada a você em seu corpo. Então, você criou uma em sua mente. Esse é um problema evolutivo. Você não está disposto a sair do estado de quatro patas que você deseja escolher a comida de ontem. No misticismo e no yoga do sul da Índia, nós olhamos para as pessoas e se elas estão desfrutando ou sofrendo apenas o que aconteceu no passado por causa das atividades passadas, agora elas estão desfrutando algo, mas fazendo algo totalmente diferente agora sem entender que elas estão apenas aproveitando os benefícios passados e isso pode acabar a qualquer momento. Nós dizemos Pazaya ou Pazasadham. Pazaya, Sadam significa arroz velho, ou seja, isso é comida velha. Desfrutando de comida velha, o que comemos ontem, agora mesmo ainda está, em termos de energia de força, ainda está trabalhando em nosso corpo. Da mesma forma, o que fizemos ontem, ou dez anos atrás, ou uma vida atrás, talvez ainda estamos nos beneficiando disso. Mas se você não estiver fazendo algo agora para melhorar isso, isso irá acabar. Comida velha apodrece depois de algum tempo. O que foi muito maravilhoso se tornará muito desagradável depois de algum tempo. Muitas das chamadas pessoas de sucesso no mundo passam por isso. Em diferentes fases de suas vidas, que estarão desfrutando dos resultados e dos karmas do passado. E elas pensam que tudo é fantástico, elas vivem irresponsavelmente. Agora, um dia, de repente, isso os atinge, não necessariamente de fora. Na maioria das vezes, vem de dentro de sua própria estrutura psicológica, seu próprio corpo entra em tamanho relapso. Elas não podem nem acreditar que isso aconteceu com elas. Isso ocorre porque você está vivendo de comida velha. É importante que você cozinhe comida fresca todos os dias. Isso é muito importante. É por isso que o karma atual é muito importante. Eu quero que você entenda que não há ruído em seu interior. Não há vibração em seu interior. Não há som em seu interior. Está tudo na sua cabeça. Isso é porque você está mastigando ruminação velha. portanto, se você estivesse ocupado com alguma atividade, você esqueceria algumas das coisas que estão acontecendo em sua cabeça hoje. Mas uma vez que suas mãos não estejam envolvidas, então você verá que isso continuará. Então, o que eu devo fazer? Bem, nós ensinamos a você várias maneiras. Você não tenta parar isso porque você não pode pará-lo. A única maneira é que você pode se distanciar disso. Existem muitas maneiras para se distanciar. Se você estiver praticando Shamba, Vyoshunya, definitivamente, esses são processos poderosos. Caso contrário, você pode fazer Shakriya. Se você não conhece nenhuma dessas coisas agora, a coisa mais simples é apenas isso. Você precisa apenas olhar para si mesma e ver. Você é uma criaturinha minúscula nessa vasta existência. Não sabemos onde isso começa, onde termina. Nessa pequena bola de lama de planeta, você senta aqui e pensa que é o centro do universo. É uma ideia estúpida. Tudo vem dessa base que você pensa que você é o centro do universo. é uma ideia muito estúpida. A partir dessa ideia estúpida, muitas ideias estúpidas surgiram que é a sua, que é socialmente considerada inteligente. Então, você apenas olha seus pensamentos no contexto de um cosmos maior. Agora, o vírus está ameaçando sua vida no contexto de sua mortalidade, nas coisas em que você pensa, nas coisas que pensa que são importantes, todas elas são estúpidas. se você vê que sua mente e seu pensamento e sua emoção são totalmente estúpidos, naturalmente, você criará distância. O problema é que você acha que é esperta. E agora, quando isso a incomoda, você quer um pouco de distância. Não. Tudo que você pensa que é inteligente ficará no seu ombro como um emblema. Isso não irá embora. Isso não vai deixar você. No momento em que você se acha inteligente, seus pensamentos não podem deixar você. Você não pode fechar os olhos e sentar-se se você for um cara muito inteligente. Apenas saiba disso. Quando você sabe que é um mero idiota, você pode fechar os olhos e sentar. Em termos de vida, em termos de existência, você não é realmente nada, ok? Socialmente, você pode ser alguma coisa. Entre os tolos, os tolos brilham. Isso não significa nada enquanto vida. Enquanto vida, amanhã, esse pequeno vírus tolo pode derrubá-lo. Sim, você ou eu estou dizendo. Isso pode simplesmente acabar contigo. Portanto, quaisquer grandes coisas inteligentes que estamos pensando não significam nada. Se você entender isso, naturalmente, haverá uma distância entre você e seu processo de pensamento. Uma vez que existe uma distância entre você e seu processo de pensamento, não importará mesmo o que você está pensando. shiva-siva-siva-siva-siva-siva-rāyat shambhu-siva-mahadevāyat Maha Devaya